Então, irmãos, a base de toda a obra de Deus é o amor ágape de Deus A obra que Deus faz, irmãos, a base da sua obra é o amor Você pode ver, tudo que Deus faz, a base é o amor Estando vós arraigados e alicerçados em amor Edificados, efetuando seu próprio aumento em amor Quer dizer, Deus faz tudo em amor O amor ágape é a base da obra de Deus Então, irmãos, vamos ler 14, 31 João 14, 31 Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai E faço como o Pai me enviou, me ordenou Então, irmãos, como o Pai amou o Filho, o Filho também nos amou Então, vocês podem perceber que o amor, quem é o doador do amor para acontecer essa edificação é Deus Pai Deus Pai amou o Filho e o Filho nos amou Então, o amor vem de Deus, a origem do amor vem de Deus E ele pede para nós permanecemos no amor Mas como permanecer no seu amor é obedecendo aos seus mandamentos Então, Deus deixou um modelo Cristo tem obedecido às ordens do Pai E assim no seu amor permanece E podemos permanecer no amor de Cristo Obedecendo aos seus mandamentos Obedecendo à sua ordem Obedecendo ao seu mandamento A palavra de Deus, irmão, não vem como doutrina Apenas para você aumentar um pouco o conhecimento bíblico Você aprecia ou não aprecia Não tem essa opção A palavra de Deus é uma ordem A palavra de Deus é um comando A palavra de Deus tem que governar você A palavra de Deus é que dita regras na sua vida E dessa forma, irmão, o amor é suprido E você vive nesse amor Então, o amor ágape vem na palavra de Deus Ao crer na palavra, obedecer a ela Recebemos o poder de permanecer no Senhor É um ciclo Obedecendo à palavra faz permanecer no amor Por isso, irmãos, versículo 11 Tenham usado essas coisas Para que o meu gozo, alegria ou satisfação esteja em vós E o vosso gozo ou alegria seja completo Eu vou só ler alguns versículos Posso? Nas profecias do Antigo Testamento Toda vez fala de uma alegria verdadeira Irmãos, irmãos, está Ou a felicidade Essa alegria está relacionada Irmãos, com a vinda de Cristo Na profecia do Antigo Testamento, tá? Por exemplo, vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 35 Versículo 10 Isaías 35 Versículo 10 Por isso, irmão, nós estamos chegando já no final dos tempos Essa alegria, nós estamos tendo essa realidade Quase que todos os dias, ontem irmãos me inscrevendo Irmão Pedro, nós estamos vivendo o melhor momento Estamos muito alegres A vida da igreja está tão alegre Nós somos muito felizes pelo momento que nós estamos vivendo Irmãos, isso indica que nós estamos no final dos tempos O Senhor precisa restaurar essa verdadeira alegria Se o Senhor não restaurar essa verdadeira alegria Irmãos, nós estamos no fim ainda Ainda tem muita distância até chegar no fim Se nós estamos perto do fim, irmãos Essa realidade da alegria tem que acontecer em nós Se não, quando que vai acontecer na vida da igreja, não é isso? Tem que acontecer hoje Então, assim, esses textos que eu vou ler Referem-se à proximidade da volta do Senhor, tá? E, para mim, é o nosso momento Isaías 35, versículo 10 Na verdade, são os versículos que eu vou ler São versículos muito conhecidos entre nós Os resgatados do Senhor Voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo A alegria eterna coroará a sua cabeça Gozo e alegria alcançarão E deles fugirá a tristeza e o gemido Eu vou ler outra vez Essa tem que ser a nossa realidade Se nós acreditamos que estamos perto do fim Em algum momento, essa realidade tem que acontecer na igreja Se não, estamos muito distantes do fim Irmãos, não estamos distantes Vou ler de novo Os resgatados do Senhor Voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo A alegria eterna coroará a sua cabeça Gozo e alegria alcançarão E deles fugirá a tristeza e o gemido Amém Isaías 55, versículo 12 É a sequência daquilo que nós lemos Saireis com alegria E em paz sereis guiados Os montes e os outeiros romperão em cânticos Diante de vós E todas as árvores do campo Baterão palmas Não dá uma impressão, irmãos Nossa alegria é tanta Parece que a natureza está batendo palmas A natureza está comemorando junto conosco Essa alegria que estamos vivendo da vida da igreja Eu vou ler de novo Saireis com alegria E em paz sereis guiados Os montes e os outeiros romperão em cânticos Diante de vós E todas as árvores do campo Baterão palmas Sofonias 3, 14 E agora, onde está a sofonias, hein? Hein? Onde está a sofonias? Sofonias é antes de De Ageu, né? Ageu, Zacarias, mas só se achar Então antes de Ageu Está a sofonias Sofonias 3, 14 Canta Ó filha de Sião Rejubila, ó Israel Regozija-te E de todo o coração Exulta Ó filha de Jerusalém Irmãos, chegou o momento de alegria Salmo 126 Salmo 126 Salmo 126 Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo Então entre as nações se dizia Grandes coisas o Senhor tem feito por eles Com efeito Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso Estamos alegres Restaura, Senhor, a nossa sorte Como as torrentes no neguebe Os que com lágrimas semeiam Com júbilo Se farão Quem sai andando e chorando Enquanto semeia Voltará com júbilo Trazendo os seus feixes Aqui se refere a vocês Que saem as ruas semeando Semeando a palavra do reino Na hora de semear A choro A sofrimentos Posso orar por você? Não Posso orar por você? Não E aí Mas, irmãos Muitas sementes são semeadas Mas quando nós voltarmos Com nossos feixes Nós vamos voltar cantando Com alegria Ó Senhor Jesus Então, irmãos Essa alegria prescrita Nas profecias Se cumpriu em nós Que ciclo maravilhoso A palavra de Deus Nos supre de amor E poder Também o poder A palavra de Deus Nos supre de poder Para obedecer a palavra Né? E a permanecer no Senhor E ao permanecer no Senhor Nós permanecemos no amor Ó que ciclo, né? Glorioso E o resultado, irmãos É alegria completa É plerô, né? É uma alegria Inexplicável Uma alegria Não humana Isto é Não é uma alegria Deste mundo É uma alegria Indizível É o que o apóstolo Pedro Falou em 1 Pedro 1 Dá uma olhada É uma alegria Inexplicável 1 Pedro, né? Irmãos Embora no capítulo 1 De 1 Pedro Versículo 6 Nisso exultais Embora no presente E por breve tempo Se necessário Sejais contristado Por várias provações Irmãos É o que eu disse Ele quer limpar Aqueles ramos Que produzem fruto Não é isso? Para que uma vez confirmado O valor da vossa fé Muito mais preciosa Do que ouro perecível Mesmo apurado por fogo Redunte em louvor Glória e honra Na revelação De Jesus Cristo A quem Não havendo visto A mais Você viu Jesus já? Não Mas você ama? Não é mistério isso? Não é algo misterioso isso? Você nunca viu Mas você ama A quem Não havendo visto A mais No qual Não vendo agora Você vê agora? Você não vê Não vendo agora Mas Crendo É pela fé Que você vê o Senhor Pela fé Não é isso? Que você Pela fé Irmãos É que nós Com os olhos da fé Que nós vemos o Senhor Exultais com Alegria Indizível E cheia De glória Irmãos Essa alegria Não é a alegria do mundo Essa alegria Não dá para explicar Se o colega do mundo Vai perguntar Que alegria é essa Que você está Você tem Você acabou de voltar Nesse final de semana Você foi para Algum lugar Tirar férias Não Então você foi Foi para uma conferência Mas que desperdício De tempo Uma conferência Mas aí Irmãos Graças ao Senhor Nós voltamos com alegria Que você não consegue Explicar para ele Por que você está tão alegre? Essa alegria é indizível Só você experimentando mesmo E obtendo o fim da vossa fé A salvação da vossa alma Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Irmãos A capacidade de permanecer A capacidade de permanecer No amor Fruto ainda Fruto ainda Jesus Jesus é o nosso Senhor Amém